Olha aí o sucesso do meu parceiro e João Luiz, eu vou tirar você do cabaré, hoje é o Bande Cordeiro, parede no papai, fora da pidade, vai! Mileno Zedezo Quando eu percebi que o que tinha acontecido foi quando eu fui pra corrida da Delicada, hein? Em Deus da Ará, onde eu vi ele correr lá, correr não, ele brincou lá com um animal, ele foi correr, né? Eu vi que ele era um cavalinho diferente, apesar de ser pequeno, mas gostava de correr, gostava de fazer bem feito. Na corridinha dele, ele corre com vontade. O planejamento de treino dele, a gente trabalhava com ele normalmente, todos os dias, pela manhã e à tarde, puxava o cavalo pra desestressar, pra destravar os músculos, oxigenar o músculo dele. E assim foi, trabalhando, como ele é um cavalo muito inteligente, ele não é aquele cavalo de cabeça duro, é um cavalo de cabeça boa, pega coisa rápido e se adapta. Ele é um cavalo que se adapta ao ambiente muito rápido. A partir de hoje você vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré. A partir de hoje você não é mais raparinha, você vai ser a mulher da minha vida. A partir de hoje você vai ser o que você foi me iludir. Falando que ia voltar, me deixou aqui sozinho, comprei uma ação, traz pra gente tomar. Eu tô te esperando aqui no mar, paco sete horas, já são mais de onze. Depois da carreira que ele perdeu pra Iguapampa lá, mesmo com o erro, as pessoas subestimaram ele, né? Subestimaram. É um cavalo pequeno, feio, como nem muitos dizem, e com apelido ainda de macaco. Aí o cara já entra pra ganhar contra ele, né? Mas aí é onde quebra a cara. Música Quando fechou a corrida contra a pérola, a expectativa era a melhor possível. Era a melhor possível porque a égua já conhecida e o cavalo da gente, a gente sabia que ele tinha a oferecer como ele tem melhora. Ele tem melhora que só a gente sabe qual foi o cuido dele, entendeu? É um cavalo que tem melhora aí ainda. E a gente já tinha conhecimento da criação da égua, né? Após a apresentação dos animais, quando o povo viu aquela égua com aquela linhagem toda bonita, pisando na ponta da unha, e ver o macaquinho rastrando os pés, como a gente já imaginava que o povo ia pensar, pra eles, era uma coisa pra gente, não mudou nada. E aí É lugar não? É lugar não? Pode dar com o universo macaco? Vamos embora Vamos embora Vamos embora Ei, ei, ei Não é canela, mas vai Não é canela Esse aqui, Cláudio Esse bom macaco é azarado Esse rato poético Esse bom macaco é azarado Esse rato poético Ai meu Deus do céu Vai ficar o rato e a rata moeda todo mundo Melmi Ó barriga Atenção, atenção, atenção Refugou o cavalo O cara não quer entrar nas caixas nem apar o cavalo O cara não quer entrar nas caixas não, tá só refugando Quando ele refugou o box ali Eu já sabia Na verdade Ele é um cavalo Muito ligeiro Muito varado Então Para entrar no box eu sabia que ele ia fazer aquilo Porque tinha muita gente Como eu já vinha conversando com você Que Não era Se fosse possível não ter muita gente lá embaixo Mas Corrida a gente sabe que é assim mesmo Sempre aparece alguém A mais Então eu já sabia que ele ia refugar Mas que quando ele entra Ele se concentra Então não Já sabia daquilo Mas não mudou nada meu pensamento Eu sabia que ele estava pronto Pra Aquele animal Pra aquele adversário Ele estaria pronto pra correr com ela A gente sabia que a corrida acabava nos box Então Fomos pro pau e deu aquilo que deu né Vou Ganjar Vai Vá T suka Vá T certificate Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! É muita emoção porque durante nossa passagem aí na Baia, onde ele estava, na cocheira, onde nós ficamos esses dias aí, rolou muito burburinho, veio pessoas que estavam jogando na égua, jogou comigo, que nos 100 ela estava passando de luz e nos 300 ela batia com 5 metros. E falou que a égua bateu dos portão, dava de luz no cavalo. Eu fiquei quieto. Se tem uma parte que ele é forte, é nas tampas. Fiquei quieto. A gente conversando, eu e o Nego, sabia que aí aconteceu ao contrário. Para sair na frente dele, eu acho que são poucos. Eu só tenho a agradecer aí também pelos amigos que deram confiança para a gente. Teve o dia a dia com a gente. Agradecer a Astor, a Dani, a Felipe, quando o macaco esteve aqui, a estadia do macaco aqui antes dessa corrida, da vinda dele para cá. Ele ficou lá na cocheira de Astor lá. E agradecer a todos aí que deu confiança, que lutou dia a dia, acompanhou a gente. Eu só tenho a agradecer a Deus por tudo. E foi por isso que deu certo. A nossa fé nunca foi abalada. Viram da Copa agora. . 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